Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor, a paz do Senhor irmãos, tem alguém feliz com Jesus aí, diga a glória a Deus. Deus é bom, em todo o tempo, infinita é a sua misericórdia. Queridos de Deus, eu quero tributar aos céus a minha gratidão pelo privilégio de retornar a este santuário, a esta casa, que é a minha casa, para juntos adorarmos aquele que é digno, pois ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória e ele é digno de todo louvor, tendo a graça de mais uma vez fazer menção da poderosa palavra do Senhor. Quero estender os meus agradecimentos ao anjo da igreja, ao líder espiritual desta casa, ao muito digno pastor Neemias Araújo, que é um pai ministerial. Eu aprendi que Deus quando quer nos abençoar, ele nos apresenta pessoas. Pastor Neemias foi o próprio Deus que me apresentou. E quando eu fui convocado para estar aqui, porque pastor Neemias não me convida, ele me convida, ele me convoca. É diferente. Quando alguém te convida, você tem o direito de escolher se você vai ou se você não vai. Agora, quando você é convocado, é diferente. Ou vai ou vai. Pastor Neemias, ele não me convida, ele me convoca. E é uma honra poder servir a esta amada igreja. A Bíblia diz que Deus ama aqueles que o amam e os que de madrugada lhe buscam o acharão. Eu não sei o que você veio buscar essa madrugada, mas você vai levar algo sobrenatural para a tua casa hoje. Pastor Neemias, muito obrigado. ao meu amigo também, pastor Neemias, que me levou para jantar, comer uma carne, coisa de crente. Pastor Neemias também é um amigo. Obrigado pelo carinho, pela receptividade. rever aqui tantos valores, né? Meu amigo, cantor Cleito Queiroz. Você sabe que eu te amo, né, Cleito? Cleito é um príncipe. Ele é um cara único. Deus fez o Cleito e jogou a forma fora, né? Seja Deus louvado sua vida. É sempre bom ser ministrado por você. Gilberto, é um irmão que Deus me deu também. Prazer. É muito bom poder revê-los. Estou aqui ladeado de príncipes, homens e mulheres, de Deus. E aqui na minha retaguarda, eu tô bem, tô bem prazer. Prazer revê-lo e poder compartilhar da Santa Tribuna. Pastor Davi Patente, David, que é um amigo. Esses homens aqui na retaguarda fica estreito pra gente pregar, né? Mas são amigos. E o bom de ter amigos perto é que se ninguém der glória, os amigos dão glória a Deus. Né? Deus. Aos demais companheiros, Deus abençoe. Elias, Deus abençoe. Vitória foi nossa, né? Menso de Deus. Quantos querem ouvir ou continuar ouvindo Deus falar, digam amém. Amém. Como nosso amigo Cleito já nos poupou o trabalho de fazer o apelo, só me resta aclamar batismo com o Espírito Santo, né? Então eu vou dar um... Vou ministrar algo de Deus aqui, depois a gente clama aí um batismo, né? Vocês topam? Então vamos embora. Eu quero andar mais com Cleito. E a Cleito alivia a gente. João capítulo de número 14. Santo Evangelho de Jesus segundo descreveu. João capítulo de número 14. Aleluia. Serei breve, mas serei fiel. Fiquei sabendo que tem crente aqui desde as nove horas da noite, né? Fala pra alguém que tá perto, você diga aí, a tampa da chaleira vai voar. Fala pra alguém que tá perto, você diga aí, a tampa da chaleira vai voar. Aleluia. João capítulo de número 14. O santo evangelho de Jesus, escrito por João. Eu quero ler alguns versículos a partir do primeiro parágrafo. Quem achou, diga, vigília. Está escrito assim. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vos preparar lugar. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabês para onde vou. E conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus. Eu sou. O caminho. E a verdade. E a vida. Ninguém vem ao pai. Senão. Por mim. Libere as suas mãos, por favor. Levante o dedo de profeta. Lá em cima, senhora. Aleluia. Meu Deus. Olha que lindo. Dedo de profeta. Lá em cima. Com carinho e respeito. Aponte esse dedo para esse crente macho pentecostal que tiver perto de você aí. Aponte o dedo de profeta para ele aí. Com carinho e respeito. E diga para ele assim, ó. Aquilo que o teu olho não viu. Teu ouvido não ouviu. Não subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí. Enche essa casa de glória a Deus. Aleluia. Senta dando glória. Senta funcionando. Aleluia. 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 Queridos. Quando você ouvir que a vigília está encerrada. Ali fora, na saída dos irmãos, vai ter um obreiro ali com uma mesa. E eu estou com alguns livros ali. O Espírito Santo me deu a graça. Me presenteou com esta obra. É o primeiro livro de minha autoria. Que tem por título O Poder do Alto. Nesta obra, eu falo sobre algumas das inúmeras características do poder do Espírito Santo. É um livro muito dinâmico e ao mesmo tempo didático. Como também muito prático. São 64 páginas. É uma leitura bem acessível ao seu entendimento. Onde eu compartilho lições preciosíssimas de Deus para a sua vida. Nesse livro, você vai descobrir que o poder do Espírito é muito mais que um arrepio. É muito mais que um sentimento. É muito mais que um movimento. O poder do Espírito é um estilo de vida. E você lendo este livro, certamente essa leitura será de extrema relevância para a sua vida espiritual cooperando com o seu crescimento. Passe lá. Será um prazer te receber. Queridos, estamos diante de um texto que nos fala A respeito de um dos ensinamentos Do nosso Senhor Jesus Cristo Na verdade, Jesus está dando uma palavra de ânimo Uma palavra de encorajamento para os seus discípulos Se nós observarmos o contexto O ambiente é o ambiente da última ceia E na última ceia Alguns princípios são estabelecidos Alguns ensinamentos são deixados E algumas coisas são reveladas E eu preciso lembrar alguém Que o propósito da narrativa de João Ao escrever a biografia de Jesus Que é o evangelho de Jesus Segundo o próprio evangelista João O propósito de João é alcançar a todos Seu evangelho é um evangelho escrito de forma universal Para que todos Que tivessem o privilégio de ler O evangelho de Jesus escrito por ele Entendesse um pouco da natureza e da divindade desse Desse Cristo Diferente dos seus companheiros Mateus, Marcos e Lucas Que são considerados evangelhos sinóticos Pois abrangem Trazem uma visão geral Da vida e do ministério de Jesus Sua vida pública Sua vida terrena Sua vida ministerial Prova disto É que João quando começa A sua biografia Diferente da dos demais Ele não fala do nascimento de Jesus Como o filho da irmã Maria João começa dizendo que no princípio Era o verbo O verbo Estava com Deus Porque o verbo era Deus Deus João está dizendo que Jesus é a própria manifestação da palavra de Deus O verbo vivo O verbo que se fez carne e habitou entre nós Pois a sua proposta não é apresentar um Jesus rei dos judeus Não é apresentar um servo Não é apresentar um homem perfeito Mas é apresentar o filho do todo poderoso É por isso que João vai trabalhar mais a divindade dele do que propriamente a sua humanidade Outra coisa interessante é que João vai relatar apenas sete sinais realizados por Jesus Diferente dos seus companheiros Que narram uma diversidade de milagres realizados pelo nosso Senhor Jesus Vale a pena lembrar que se todos os feitos Se tudo o que Jesus fizera Fosse escrito num livro Não haveria livro no mundo Que comportaria Tudo o que Jesus realizou Quando veio a este mundo Só que o propósito de João Não é falar propriamente do que ele faz Mas sim de quem ele é É por isso que João fala mais dos seus ensinamentos Mais de suas palavras Do que propriamente dos seus sinais Porque a ideia aqui não é apresentar um Jesus que faz É apresentar um Jesus que é Porque tem gente que serve a Deus Simplesmente por aquilo que ele pode fazer E quando eu sirvo a Jesus Somente por aquilo que ele pode fazer Eu acabo limitando quem ele é Até porque já diz o compositor Se ele fizer, ele é Deus Se ele não fizer, ele é Deus do mesmo jeito O que nós precisamos entender esta madrugada Para melhor entendimento daquilo que o Espírito Santo Ministrou ao meu coração Para transmitir ao coração da igreja É que Jesus quer ter um relacionamento Muito mais profundo Do que simplesmente realizar um milagre Realizar um sinal Ou realizar um prodígio na sua vida A proposta de João é relacionamento É por isso que João escreve E narra, registra A palavra que o próprio João, o Batista Deixou a respeito do mestre Quando for interrogado pelos seus discípulos A respeito de Jesus João Batista diz Importa que ele cresça Que eu diminua Importa que ele apareça Porque a proposta desta vigília Não é o que vai acontecer aqui Nesse ambiente de culto Durante estas horas de reunião O maior propósito desta vigília É o pós-culto É quando esta vigília acabar Jesus pegar na tua mão e dizer Eu vou para a tua casa junto contigo Eu vou caminhar contigo Eu vou viver contigo Essa é a proposta Então João fala de um relacionamento E o relacionamento com ele é muito maior Muito mais poderoso Muito mais profundo do que aquilo que ele pode realizar É por isso que João fala mais de suas palavras Mais dos seus ensinamentos Do que propriamente dos seus milagres Então Jesus no capítulo de número 14 Ele está dando uma palavra de ânimo Ele está dando uma palavra de fortalecimento Ele está dando uma palavra de encorajamento Para os seus discípulos E por que destas palavras? Aí nós precisamos observar E entender o contexto Porque no capítulo de número 13 O texto diz que eles tinham acabado de cear E Jesus vai quebrar o protocolo Tendo ele enceado Jesus se levanta E despindo-se de suas vestes Jesus singe os seus lombos Com uma toalha O texto diz que ele pega uma bacia com água E começa a lavar os pés dos discípulos Isso aqui é interessante Porque Jesus vai lavando os pés dos discípulos Inclusive o do traidor Aí o texto diz que quando ele vai lavar os pés de Pedro Pedro questiona E Pedro diz Senhor Tu vais Lavar os meus pés? Jesus disse Sim Pedro É necessário que eu lave os vossos pés Aí Pedro diz Não, o senhor não vai lavar os meus pés Porque Pedro sofria de alguns problemas comportamentais Inclusive A impulsividade Pedro era muito impulsivo Lembra alguns crentes de hoje Aí Jesus responde Pedro Se eu não te lavar os pés Tu não tem partes Comigo Pedro Se eu não te lavar os pés Tu não é meu amigo Pedro Se eu não te lavar os pés Tu não tem compromisso comigo Aí Pedro responde Então não lava o pé Lava o corpo inteiro Aí Jesus tem que dar uma freada em Pedro E dizer para esse Pedro Aquele que está limpo Convém lavar Senão Os pés Aí Jesus faz uma declaração Só que nem todo mundo que está aqui está limpo É claro que essa palavra É claro que essa declaração Já apontava para o traidor Porque Jesus está lavando os pés dos discípulos E ele se dispõe a lavar os pés Até daquele que vai o trair Aí Jesus vai estabelecer um princípio Qual, pastor? Jesus diz Eu sendo o vosso mestre Estou lavando os pés de vocês Então em verdade vos digo Que vocês deverão lavar os pés uns dos outros E por que Jesus está estabelecendo esse princípio? Porque maior no reino Já disse Jesus Não é quem é servido Maior no reino é quem serve A excelência do ministério Não está em ser servido A excelência do ministério Está em servir Jesus está falando Jesus está lidando com 11 Que depois desses acontecimentos Se tornariam apóstolos dele Ministros da igreja Então Jesus está ensinando Para os seus discípulos Que após a sua partida E ao assumirem o apostolado Eles deveriam lavar os pés uns dos outros Eles deveriam servir uns aos outros Pois a etimologia da palavra ministro Aquele que serve Glória a Deus Ministro significa aquele que serve Diferente do entendimento que nós temos hoje A respeito do ministro Ministro não é aquele que é servido Ministro não é aquele que ocupa um poder sobre pessoas Ministro não é alguém que dita regras e ordens sobre pessoas Ministro no reino é aquele que está disposto a servir Jesus está estabelecendo um princípio E o princípio estabelecido é Eles deveriam servir primeiramente a Deus Segundo a noiva dele A igreja Terceiro aos seus irmãos uns aos outros Quarto a sociedade Porque aqueles que Jesus estava lavando os pés Seriam os principais líderes de sua igreja Então Jesus está ensinando Que ele sendo mestre Ele deveria Os seus discípulos Deveriam seguir o seu exemplo Jesus está dizendo assim Como eu estou fazendo Vocês também deverão fazer Porque esta é a excelência do ministério Aí Jesus termina de lavar os pés dos discípulos Se recompõe Se veste Se assenta a mesa E ele faz uma declaração Versículo de número 18 Do capítulo 13 Jesus diz Não falo de todos vós Bem sei eu os que tenho escolhido Mas para que se cumpra as escrituras Um que come pão comigo na mesa Levantou contra mim o seu calcanhar Jesus torna a falar da traição Jesus torna a falar sobre o traidor Mesmo de forma indireta Porque Jesus está falando da traição Mas não revela o traidor Guarde isso Jesus está falando da traição Mas não revela o traidor Então Jesus diz Não falo de todos vós Porque ele não generaliza Bem sei eu os que tenho escolhido Porque ele sabia a quem havia chamado É por isso que Marcos disse que ele tendo subido ao monte e orado Chamou para si aqueles que ele quis Ei Jesus sabia quem estava chamando Jesus não coloca a mão em cabeça errada Ele sabia quem estava escolhendo e lá vai Ele chamou Judas Sabendo da sua tendência ao trair Da mesma forma que ele chamou Pedro Sabendo da sua tendência ao negar Eu vou repetir Ele chama Judas Sabendo da sua tendência a trair Como ele chama Pedro Sabendo da sua tendência ao negar Pastor por quê? Porque ele sabia quem estava escolhendo E por que ele chama Judas? E por que ele chama Pedro? Sabendo da tendência de ambos Porque evangelho dá oportunidades Evangelho abre oportunidades Ei, Jesus sabia quem era você quando te escolheu Jesus sabia quem era você quando te chamou Jesus sabia quem era você quando te salvou Jesus sabia quem era você quando te tirou do mundo Jesus sabia quem era você quando decidiu te separar para o ministério Jesus sabia quem era você quando decidiu te levantar como obreiro Jesus sabia quem era você quando decidiu te usar para ser um pregador de sua palavra Jesus sabia quem era você quando decidiu te usar para ser profeta na sua casa Não se engane Não se engane, ele te conhece mais do que você mesmo se conhece Ele te conhece mais do que a tua esposa te conhece Ele te conhece mais do que o teu marido te conhece Ele te conhece mais do que o teu pastor te conhece Ele sabe das tuas tendências Ele sabe das tuas fraquezas Ele sabe das tuas debilidades Ele sabe aonde é que teu calo aperta E mesmo sabendo quem é você Ele apontou o dedo e disse Eu quero Eu quero, é meu, eu vou usar, eu vou fazer Pastor, por quê? Porque o evangelho da oportunidade Diga para alguém, o evangelho da oportunidade Vem ser eu os que tenho escolhido Eu não sei quem vai pegar Mas para que se cumpra As escrituras Começando a esquentar Um que come pão comigo na mesa Levantou contra mim o seu calcanhar Eu não sei quem é que vai pegar Olha o que Jesus está dizendo Para que se cumpra as escrituras Olha para esse crente perto de você e diga Para que se cumpra As escrituras Que é isso, pastor? Jesus está dizendo O traidor tem que estar no grupo O traidor tem que estar na mesa O traidor tem que estar presente A traição tem que acontecer Para que se cumpra o que está escrito Um que come pão comigo na mesa Levantou contra mim o seu calcanhar Aí eu vou começar Jesus está dizendo que a traição faz parte de um propósito Já determinado Eu vou repetir Para que se cumpra as escrituras O Judas tem que estar presente E eu não vim como advogado do traidor não Mas eu vim dizer algumas coisas que o Espírito Santo me revelou O que é, pastor? Primeiro Que a traição de Judas Não é fruto propriamente do seu mau caratismo A traição de Judas Não é simplesmente o desejo Do mau caratismo de Judas Que é isso, pastor? Não, não Não, Jesus disse Para que se cumpra as escrituras Tem que acontecer Alguém tem que trair Alguém tem que vender E por que Jesus disse Para que se cumpra as escrituras? Porque Jesus não teria problema nenhum de perdoar Judas Porque um dia ele perdoou Pedro Olha para quem está perto de você e diga Ele não teria problema nenhum de perdoar o traidor Diga Da mesma forma que Pedro foi perdoado Mesmo Jesus dizendo Pedro, antes que o galo cante Três vezes tu me negarás Mesmo Jesus dizendo Pedro, aquele que aqui na terra me negar Lá no grande dia eu também o negarei Mas Pedro negou, pastor Mesmo Jesus avisando Porque crente é assim Jesus fala Jesus revela Jesus diz Não vai por aí Jesus diz Não faz isso Jesus diz Toma cuidado Mas o crente às vezes é cabeça dura Jesus avisa Mas ele vai e cai no laço Jesus avisa Mas ele vai e peca Jesus avisa Mas ele vai e erra Crente é assim Só que Jesus perdoou Pedro E o mesmo Jesus que perdoou Pedro E o mesmo Jesus que foi lá Atrás de Pedro no barco Para dizer Pedro, tu me amas Se me amas Eu te dou uma oportunidade Pedro, tu me amas Se me amas Apacenta a minha ovelha Pedro, se tu me amas Eu mudo a tua história E faço de você Um dos maiores líderes da igreja Ele poderia perdoar Judas Para que se cumpra as escrituras Eu não sei quem vai pegar Se você não está preparado Para ser traído Então continua sendo esse crente de banco Que você é Que isso pastor Lá vai Se tu almeja fazer algo relevante Na obra de Deus Se você almeja ser um obreiro Da casa de Deus Se você almeja fazer algo relevante Na vida de alguém Ser influência na vida de alguém Prestar um serviço de excelência Para Deus Esteja preparado Para quando vier a traição Que é isso pastor Dorme livre O senhor veio na vigília Dizer que eu vou ser traído Você está achando que você é melhor do que quem? Você está achando que você é melhor do que José? Porque José foi traído Você está achando que é melhor do que Davi? Foi traído Você está achando que é melhor do que Jesus? Jesus também foi traído E tu acha mesmo que não vai ser? Ah pastor Mas eu vim receber uma chave de vitória Eu vim receber uma porta aberta Eu sei que Deus vai abrir Eu sei que Deus vai dar Só que o céu me trouxe aqui Para dizer para alguém Quem te aproxima do propósito Não é quem bate na tua escola e se te bajula Quem te aproxima do propósito Não é quem te elogia Quem te aproxima do propósito Não é quem diz que você é o cara Não é quem diz que você canta demais Não é quem diz que você prega muito Não é quem diz que você é o melhor líder Que você é o melhor obreiro Que você é o melhor pastor Que você é o melhor dirigente Não Quem te aproxima do propósito É o Judas que está sentado na tua mesa Esperando a primeira oportunidade de te trair Esperando a primeira oportunidade de te vender Que é isso pastor Alguém tem que entregar E quem vai lá entregar? Judas Aí Jesus diz Para que se cumpra as escrituras Um que come pão comigo na mesa Levantou contra mim o seu calcanhar Aí entra o versículo 21 E tendo dito isto Eu não sei quem vai pegar E tendo dito isto Turbou-se Pastor, por que que Jesus turbou-se? Primeiro porque Jesus também era ser humano Jesus é Deus Porque Paulo diz que ele mesmo sendo Deus Porque ele é Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Mas antes humilhou-se a si mesmo Ele se fez homem Igual a mim Igual a você E Jesus sendo homem Ele estava sujeito a vontades A desejos E a emoções Como qualquer outro Então Jesus tendo dito isto Turbou-se Imagine você Sentado numa mesa E do teu lado Aquele que vai te trair E você sabendo quem é o traidor Só que aqui entra a diferença Entre você e Cristo Por que? Porque eu só sei Quem é o traidor Depois que a traição acontece Já percebeu? Já percebeu que você só descobre Quem é o traidor Depois que foi traído? Você nunca descobre Quem é o traidor Antes que acontecer Jesus não Jesus já sabia Quem era quem era o traidor Antes mesmo que a traição acontecesse Então ele está dizendo Entre vós Um vai se levantar contra mim Entre vós Um vai levantar o calcanhar Aí ele diz assim Ele na verdade Na verdade Vos digo Que um Aí ele é mais direto Ele é mais direto Um dentre vós É o traidor Um dentre vós Admitra aí Jesus revela A traição Mas não expõe O traidor Jesus revela A traição Mas não expõe O traidor Pensar comigo O clima Que tomou a mesa Porque Jesus diz Um dentre vós Admitra aí E um está olhando Para a cara Do outro Está escrito Porque um olhava Para o outro Sem saber De quem ele falava Se ninguém sabia Quem ele falava Então imagina Na mesa Um olhando Para a cara Do outro E tentando identificar Nas características Pessoais De cada um Quem possivelmente Seria o traidor Logo O primeiro A ser desconfiado Foi Pedro Alguém olhou E disse Não deve ser Pedro Porque do grupo É o mais problemático Deve ser Pedro Porque Pedro É sanguíneo Pedro é impulsivo Pedro é ignorante Pedro é bipolar Pedro é bipolar É Aí alguém diz Esses dias Eu vi Jesus repreendendo Satanás Que tentava serandar Na vida dele Ora é Deus que usa Ora é Satanás Que está serandando Pedro era problema Alguém disse Não Deve ser Pedro Aí alguém olhou E disse Não Deve ser João Porque João É o mais íntimo João João é quem Deita no peito dele João é quem Está sentado Do lado direito dele Deve ser João João que deve ser O traidor É o que está mais próximo Alguém diz Não Eu aposto Que é Mateus Porque Mateus Porque Mateus Não está muito liberto Jesus quando chamou ele Lembra quem ele era Ele dos doze Era o único publicano Ele era corrupto Ele era cobrador Depois Não está muito liberto Não Jesus chamou ele Mas não está liberto Não deve ser Mateus Alguém disse Não O traidor Deve ser Tomé Porque Tomé É o mais incrédulo Aí está um olhando Para a cara do outro E tentando identificar Nas características pessoais De cada um Quem possivelmente Seria o traidor E eu vou dizer um negócio aqui Sem medo de errar Ninguém desconfiou De Judas Ninguém desconfiou Que é isso Pastor Eu provo no texto Ninguém desconfiou De Judas E por que Que ninguém desconfiou Lá vai Traidor Não tem cara de traidor Traidor Não fala como traidor Traidor Não tem comportamento De traidor Traidor Não tem jeito De traidor E eu vou dizer um negócio aqui Judas do grupo Se não único Era um dos únicos Que tinha formação acadêmica Era homem de confiança Tesoureiro do grupo Então ninguém suspeitava A prova disso É que quando Jesus disse O que tu tem que fazer Faça agora E Judas se levanta da mesa Todo mundo pensou O que? Judas está indo fazer Um favor para Jesus Judas está indo fazer Alguma coisa que Jesus mandou Mas ninguém suspeitou Ninguém imaginava Que ele estava indo Executar O ato da traição Porque traidor Ele já era Porque já estava premeditado Você lembra quando Lúcifer Foi expulso do céu Destituído do seu posto Ele nem precisou executar Só premeditou Isaías disse No capítulo 14 A partir do versículo 12 Porque tu dizias Do teu coração Eu subirei E colocarei o meu trono Acima das estrelas de Deus Aí Jesus vem no sermão da montanha Dizendo Que aquele Que só em pensar Só em premeditar Já está pecando Não precisa nem executar Só de imaginar Já está pecando Judas Já havia premeditado E antes de trair Jesus já sabia E já tinha revelado Só que ninguém No grupo sabia Pastor E por que que Jesus Revela Mas não expõe Revela Mas não expõe Primeiro porque Evangelho não expõe Segundo É o traidor Você não precisa Perder tempo Expondo ele O tempo vai revelar Quem ele é Eu vou repetir Traidor Você não precisa Perder noite de sono Você não precisa Perder a tua paz Você não precisa Investigar Pode ficar em paz Porque o tempo Vai dizer Quem é o traidor Evangelho não expõe Jesus não precisou Expon o traidor O tempo Disse Quem ele era Pastor E por que que Jesus Não expõe Primeiro Porque o traidor O tempo revela Aí o texto diz Que Pedro Porque Pedro é problemático Pedro olhou pra João E disse assim Pergunta pra ele Quem é o traidor Judas queria só saber Quem era Porque Pedro Por menos coisas Malco tocou em Jesus Ele arrancou Ele é de Malco Imagine se Jesus Dissesse Quem era o traidor Aí Pedro olhou pra João E disse Pergunta pra ele Quem de nós É o traidor Aí João Reclina a cabeça No peito de Jesus E diz assim Mestre Qual de nós É o traidor Jesus diz pra João Ei O único que soube Quem era o traidor Antes que o traidor Se revelasse Foi João Jesus disse pra ele Aquele Que eu der O bocado molhado Esse é O traidor Aí o que que Jesus faz Pega o bocado molhado Molha e discretamente Discretamente Pra que ninguém Percebesse Que era Judas Ele molha o bocado E entrega na mão de Judas Eu não sei quem vai pegar Ele molha o bocado E entrega na mão de Judas Quando ele molha o bocado Entrega na mão de Judas Tá escrito assim ó E Satanás entrou Enquanto Jesus está revelando a traição O traidor tá na mesa Sabendo o que é ele Mas tá na mesa Enquanto Jesus está revelando O ato da traição O traidor Tá sentado na mesa Mas quando Jesus Entrega o bocado molhado Quem entra em Judas É Satanás Só que tem um negócio aqui É um mistério Pra quem vai pegar essa madrugada O que pastor? Quando Satanás entrou Jesus olhou e disse O que tu tem que fazer Faça agora A primeira coisa que Judas faz Quando Satanás entra É se levantar E se retirar da mesa Jesus está lavando os pés dos discípulos E o traidor tá na mesa Jesus está revelando a traição E o traidor tá na mesa Só que quando Satanás entra O Judas se levanta E se retira da mesa Pastor Porque enquanto Jesus está revelando O traidor mesmo Sabendo quem é Tá sentado na mesa Porque aqui entra A multiforma e graça Eu não mereço Mas tô na mesa Judas não merecia Mas enquanto é Ô Judas Enquanto é Ô traidor A graça libera A graça libera Porque nenhum de nós Merecíamos Está na mesa Vou repetir Nenhum de nós Merecíamos Está na mesa Paulo diz que todos Pecamos E destituídos Fomos Da glória De Deus Só que entra a graça Favor E merecido Eu não mereço Mas tô sentado na mesa Eu não mereço Mas a graça diz Pode-se assentar Por que pastor? Porque quando a graça Diz Senta na mesa É porque na mesa Uma hora ele te liberta Na mesa uma hora Ele muda teu caráter Na mesa uma hora Ele te transforma Na mesa uma hora Ele muda tua história Na mesa uma hora Ele cumpre o propósito Na mesa uma hora A palavra dele entra E faz Aquilo que lhe apraz Só que quando Satanás entrou Aí não Quando Satanás entra Judas se levanta E se retira da mesa Pastor por que? Porque aonde Jesus está Diabo não fica Aonde Jesus está Ai meu Deus do céu Coloca a mão no ombro De um crente do teu lado Mas no ombro De um crente ligado aí E diga pra ele Aonde Jesus está Saculeja ele aí Pra não dormir Saculeja E diga Aonde Jesus está Diga Diabo não fica Diga Enquanto é o Judas Tá na mesa Mas quando é Satanás Tem que se levantar E se retirar da mesa Eu tô com uma palavra aqui E eu vou soltar pra quem tem glória Essa madrugada É a madrugada que Satanás vai ter que sair da mesa Alaba Eu convido aos vasos A levantar uma das mãos comigo agora Porque eu vou começar a entregar O céu me trouxe aqui esta noite Pra te dizer Enquanto você está Na vigília do renovo Assim diz o senhor O diabo não vai ter cadeira cativa na tua casa Alabaia 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 O diabo não vai ter cadeira cativa No meio da tua família Eita Aonde tiver um crente de mão levantada Dando glória O céu acabou de me dizer Tá descendo discernimento espiritual Aqui e agora Quem tem glória Aumenta o volume Quem tem aleluia Aumenta o volume Quem é batizado com o Espírito Santo Aumenta o volume Esse lugar vai tremer Anacacérvia Alamandarabia Eu estava no hotel E o Espírito Santo me visitou E disse assim Renan Diga pro meu povo Que esta madrugada É a madrugada Que os projetos do diabo Contra a tua casa Contra a tua família Contra o teu ministério Está sendo cancelado Aqui Agora Agora Aponta o dedo de profeta Para alguém Aponta o dedo de profeta Para alguém O meu corpo começou a arrepiar Pastor Nebias Aponta o dedo para alguém E diga Enquanto você está aqui Tem demônio saindo do meio Dos teus negócios Enquanto você está aqui Tem demônio saindo Do meio da tua parentela Enquanto você está aqui Tem demônio saindo Do meio da tua família Enquanto você está aqui Tem demônio saindo Daquela igreja Enquanto você está aqui Tem demônio saindo Aláia Alába 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 Aláia Eu não sei Quem é que vai pegar Só que o céu Acabou de me dizer Nessa madrugada Do renovo Está descendo O revestimento espiritual Eu convido Os crentes Batizados Com o Espírito Santo A dar um minuto De glória Comigo agora Assim diz o Senhor Cada glória Que você dá É demônio que cai Que cai Deixa eu ver quem pega 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 Eita, nossa Meu Deus do céu Pastor Tiago, meu cor arrepiou Dos pés à cabeça Vigília Não é lugar de crente Nutella Vigília Não é lugar de crente frio morto Vigília Não é lugar de crente sem visão Vigília Não é lugar de crente Que não tem discernimento espiritual Eu vou falar um negócio aqui É forte Tem gente que está tão vazio Mas tão seco Que Satanás sentou do lado dele E ele está pensando que é discípulo Ele está pensando que é crente Quando Satanás chegou na mesa Jesus olhou e disse Eu já te vi Eu já te vi Meu Deus do céu Meu Deus do céu Coloca a mão no ombro de alguém No ombro No ombro de alguém Mas no crente ligado aí Coloca a mão no ombro dele Enquanto o meu sonoplasta dá retorno pra mim Coloca a mão no ombro dele Dá um saco lejo nesse crente aí E diga Tu não vai ficar enganado Diga Diga Tu não vai Meu Deus Ai 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 Enquanto eu tô pregando aqui Tá descendo Autoridade espiritual No meio dos vasos Agora 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 Meu Deus Assim diz o Senhor Tu não vai ficar enganado Deus já vê Olha pra quem tá do teu lado aí Diga pra esse crente aí Tu já viu a história do profeta velho? Diga Pergunta pra ele aí Pergunta Quando ela chegou na casa do profeta velho Ela pensou que ia enganar o profeta Porque o profeta tava cego Quando ela pisou na porta O profeta gritou Mulher de Jeroboão Não adianta disfarçar Jesus dos céus Olha o que o céu acabou de falar pra mim Se prepara Porque depois dessa vigília Quando tu chegar em casa Que Satanás tentar Se ir andar no meio da tua família O céu vai abrir os teus olhos E tu vai dizer Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não Eu não sei quem você deixou em casa Eu não sei quem foi Do meio da tua casa Que enquanto você tá aqui Ele foi pro baile Ele foi pra noitada Ou foi pra porta do botiquim Só que o céu acabou de gritar um negócio no meu ouvido aqui Renan Diga pros meus filhos Que enquanto eles estão na mesa Esta madrugada A mão de Deus Tá indo lá A mão de Deus Tá indo lá E aí canaia Reba Estademia Tá descendo mistério aqui Amai Papai acabando de me dizer Que tá colocando sapato de fogo No pé dos vasos aqui agora Pastor por quê? Porque essa madrugada É madrugada de pisar em serpentes e escorpiões Meu Deus do céu Olha pra um crente ligado aí do teu lado Ligado Diga pra ele assim Ó Deus Não perde pra pandemia Grita no ouvido dele ou dela aí Diga Deus Não perde Pra pandemia Diga Enquanto você está aqui Tem projetos do diabo Sendo cancelados agora Naquela mata virgem Naquela encruzilhada Naquele cemitério Aquela obra de macumaria Que fizeram pra parar até o ministério O céu me trouxe aqui pra dizer Eu reuni o meu exército Aqui esta madrugada Porque enquanto o meu povo glorifica E guerreia O céu tá passeando Em metia esta madrugada Eu não sei quem crê em mistério Eu não sei se tem terreiro de macumba Aqui nessa redondeza Eu não sei se tem nessa região Só que o céu falou um negócio pra mim aqui Muito forte Ele disse Renan Não vai descer entidade nenhuma Em Betim Essa madrugada Porque o céu de Betim Está tomado por uma nuvem de glória Por uma nuvem de glória Sacode alguém e diga É hoje Diga Satanás vai sair da mesa Grita pra alguém aí É hoje Satanás vai sair da mesa Meu Deus Meu Deus Olha pra mim E eu encerro Pra gente clamar Quando Satanás Se levantou E Judas saiu Ninguém sabia Mas Jesus sabia Só que quem tá na mesa Tá assim Peraí Quem é o traidor? Porque ninguém sabe Tá um olhando pra cara Do outro Dizendo assim Mas quem é? Aí o que que acontece? Eles se entristecem A incerteza Toma conta deles Eu não sei quem vai pegar Pastor Tiago Só que o céu me falou Que depois dessa madrugada Vai ter muito Judas Que vai se levantar da mesa Essa madrugada Ai ai Eles estão tristes Porque ninguém sabe quem é E Jesus não falou Fala pra alguém assim Diga aí Evangelho não expõe Cuidado Com essa galera Que anda por aí Que adora propagar Uma Uma desgraça alheia Cuidado Cuidado Se você ver crente Não tô falando de ímpio não Porque os frios da treva É mais prudente Falando de crente Porque tem gente Que se alimenta De desgraça Quem caiu dessa vez? Quem pecou dessa vez? Não é revácia Cuidado Porque Jesus tinha tudo Pra expor Judas E tinha motivo Mas ele disse não O tempo vai revelar Porque não cabe a mim A você expor Eu sei que minha cabeça Tá prêmio mesmo Então lá vai Esse negócio de crente Seguindo o fuxico gospel E quem segue Não é ímpio não É crente Aí sabe qual é a desculpa Thiago? Não É porque A capa vai cair Não A capa vai cair mesmo A Bíblia diz Que não há nada oculto Que não há de ser Agora posso te dar Uma palavra? Quem propaga Tá tão errado Quanto quem caiu Porque a diferença Entre quem tá lá E quem tá compartilhando Nenhuma Tá na mesma balança Só que Jesus diz assim Não precisa expor O tempo vai revelar Aí os discípulos estão assim Olhando pra cara do outro Desconfiado Que imagina você numa mesa E Jesus dizer pra você Um dentre vós é o traidor E ele não fala quem é Tá um olhando pra cara do outro Quem será? Quem será? Aí entra o texto que eu li com vocês Jesus vendo o rosto dos discípulos A tristeza A tristeza A incerteza O desânimo Jesus diz assim Ei Não se turbe Os vossos Corações Credes em Deus E crede Em mim Porque na casa De meu pai Há muitas moradas E se não fosse assim Eu não Volu teria dito Pois Eu vou Preparar-vos Lugar Pra que aonde eu estiver Vocês também estarão comigo E se eu for E vos preparar lugar Virei outra vez Como Deus usou o cleito aqui Essa madrugada Porque o Senhor confirmou O que ele colocou no meu coração Escute isso aqui Na mesa Tá uma incerteza Quem será? Aí Jesus toma a palavra e diz Não se turbe Credes em Deus E crede Em mim Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Você não tem que olhar pra quem Errou Ou vai errar Tem que olhar pra mim Pastor por quê? Porque Cristo é o modelo Cristo é o padrão Cristo é o perfil Ele é quem não falha Ele é quem não erra Ele é quem não te decepciona Uma das problemáticas Dos nossos dias É que nós estamos vivendo dias Onde pessoas estão fundamentando A sua fé em pessoas E não em Cristo Quem é o autor e consumador da nossa fé? É ele E vou falar um negócio aqui Não é errado você gostar de um pregador Não é errado você gostar de um cantor Não é errado você ter homens como referência Porque eu tive E tenho minhas referências É bom que tenhamos referências E não há E não as perdemos Ou perdamos Só que a minha fé e a tua fé Não pode estar pautada no homem Porque no dia que o homem errar Tua fé se abala Jesus diz Credes em Deus Mas crede em mim Esses dias eu fui pregando a cidade Aí o pastor chegou pra mim E disse assim Pastor A pandemia está aí Muitos irmãos estão com medo de vir pra igreja E A gente está retomando Eu falei Não pastor Fique em paz Aí ele falou um negócio que mexeu comigo Eu disse assim Tem uma família pastor Que não vai vir mais na igreja E eu perguntei Por que Aí o pastor disse assim Porque eles falam assim Pastor Aquela pastora Aquela cantora Matou o marido Aí o que Eles não vão mais pra igreja Porque supostamente Uma cantora matou o marido E o que que tem a ver Aí o pastor disse pra mim Eu também não sei Aí na hora o Espírito Santo falou comigo Tem gente Que é mais movido Pelas pessoas Do que pelo propósito E eu quero deixar aqui Que se matou Se não matou Se fez Isso não me interessa Porque minha fé não está em homem Minha fé está em Cristo E a Bíblia diz que é mister Que isso aconteça Então nada Nada me assusta Eu tenho essa cara aqui de 15 Mas eu tenho 2.5 turbo E eu não entendo de igreja Como pastor Neemias não Mas eu caminhei um pouquinho aí Eu nunca fui Esnada Meu pai dirige Congregação até hoje Então eu vivi Dentro de igreja Meu apelido era Rato de igreja Então o que eu já vi Irmão De coisa dentro da igreja Não é como pastor Neemias Como os irmãos aqui não Mas eu já vi Algumas coisas Então hoje nada me assusta Pastor por quê? Porque minha fé não está em pessoas E não se assuste O que eu vou te dizer Você vai ver Pastor Pregador Cantor Esses dias aí apareceu um pastor Que é político E foi preso por corrupção Aí a mídia pegou isso aí Porque quando é com a gente Gira manchete Pastor Prego por corrupção E isso Abala minha fé onde? Em nada Por quê? Porque Jesus disse Credes em Deus Mas crede em mim Na casa de meu pai Amoradas Eu não sei quem é que vai pegar Estamos aqui Mas não somos daqui Somos peregrinos Nesta terra E lá vai Ser peregrino aqui Não quer dizer que você não tenha Que cumprir os seus deveres aqui Enquanto estivermos aqui Cumpra os seus deveres aqui Só que entenda Jesus foi preparar lugar Porque aqui tu não pode ter uma mansão Mas lá tem um céu de glória Preparado pra você Aqui você pode não ter a vida dos teus sonhos Mas lá Tem ruas de ouro Água de cristal Lá tem um céu preparado pra você Passar toda a eternidade Eu creio no arrebatamento Existem três grandes promessas na Bíblia A primeira já se cumpriu O Messias já veio A segunda já se cumpriu A infusão do espírito Atos 2 A terceira Ainda não se cumpriu Mas Jesus disse Eu vou pra lá E depois que eu preparar lugar Virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Aí Jesus olhou pra eles assim Mas vocês sabem o caminho E vocês sabem pra onde eu vou Aí tem um Tomé Porque todo grupo tem o Judas Mas todo grupo tem um Tomé O Tomé se levantou e disse assim Eu não sei pra onde o senhor vai E também não sei o caminho Jesus olhou e disse O que? Tanto tempo comigo E não sabe pra onde eu vou Não sabe Porque tem crente que tá aqui Que tá igual Tomé Tá aqui mas não sabe pra onde vai Tá aqui mas não sabe qual é o caminho Quando fala de arrebatamento Se encolhe na cadeira Não dá mais glória a Deus Porque não crê em arrebatamento Mas deixa eu te dizer uma coisa Jesus olhou para os discípulos E disse assim ó Tá já que vocês não sabem pra onde vai E já que vocês não sabem qual é o caminho Então eu vou dar um segredo Qual? Versículo 6 E disse Jesus Eu sou Ai ai Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida E lá vai a ceia Qual? Ninguém vai ao pai Senão por mim Meu Deus do céu Quando Jesus diz Eu sou o caminho O caminho fala de direção Quando Jesus diz Eu sou a verdade Verdade fala de certeza Quando ele fala de vida Ele fala de promessa Então quando Jesus diz Eu sou Porque a pergunta O questionamento de Tomé Eu não sei pra onde vai E não sei o caminho Então Jesus vai dar Três afirmações Primeiro Eu sou o caminho Porque quem está em mim Não se perde Eu sou a direção Segundo Eu sou a verdade Porque em mim Não há sombra de dúvidas E nem de variação A mentira não prevalece Porque eu sou a verdade Eu sou a certeza Pastor E qual é a certeza Do arrebatamento? Cristo Pastor E qual é a certeza Que o meu lugar Está preparado na glória? Cristo Pastor E qual é a certeza Que ele vai voltar É a sua palavra Porque passará o céu e a terra Mas a sua palavra não passa Mas a sua palavra não passa E ele diz Eu sou a vida Promessa Jesus está dizendo Eu sou a direção E vos dou a certeza Da promessa Olhe pra quem está do teu lado E diga Essa vida É passageira Diga Essa vida É passageira Mas diga pra ele A eternidade É logo ali Aleluia Glória Pera machandará Pastor E o que te faz Dizer isso Com tanta convicção Olha pro cenário nacional E olha pro que está acontecendo No Brasil e no mundo Você acha que esse vírus Foi a China Foi a China que mandou pro mundo Você acha que essa pandemia É jogada política Estamos vivendo Os nítidos E eminentes sinais Da volta de Cristo E me desculpe Eu não vou colocar Na conta do diabo O corona Porque não é dele É vontade Permissiva De Deus Pastor por que? Primeiro que a pandemia Vem pra colocar Todo mundo No seu devido lugar Porque pra pandemia Não tem rico Preto, pobre, branco Gordo, magro Quando vem Vem pra ator Artista Político Crente É pastor Mas olha o quanto de pastor Que morreu Olha o quanto de crente De cantor De pregador Olha o quanto de jeito Que morreu É verdade Só que não foi o diabo Que levou não O Deus que permitiu A pandemia É o mesmo Deus Que permitiu A colheita E de dois Um Uns O próprio Deus Decidiu riscar Da terra E outros O próprio Deus Decidiu tomar Pra si Ergue a massa E reva Pastor Porque a promessa Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Não existe outra vida Fora dele Então a vontade dele É boa Perfeita E agradável Eu vou abrir um parêntese aqui Porque eu não sei aqui Mas lá no Rio Estão dizendo que vai vir Uma segunda onda Eu estava dirigindo Um culto na sede ontem E eu falei assim Pode vir segunda Pode vir terceira Pode vir quarta Pode vir quinta onda Se Jesus estiver no meu barco Pastor Por quê Porque quem foi E eu particularmente Perdi muitos Amigos Irmãos E eu estou pregando Para pessoas Que também perderam alguém Porque ninguém está Isento da pandemia Ninguém está isento Do corona Corona Veio para todos Jesus Jesus permitiu Os sinais estão aí Parece que eu vejo O relógio Marcando a meia noite Porque a trombeta Soará Paulo diz Eu isso que vos digo Um mistério Nem todos Morreremos Mas todos Seremos Transformados Num momento Num abrir E fechar De olhos Ante ao som Da última trombeta Porque a trombeta Soará E os mortos Ressuscitarão Primeiro E os vivos Seremos Transformados Incorruptíveis Porque isto Convém Que aquilo Que é mortal Se revista Da imortalidade E isto Que é corruptível Se revista Da incorruptibilidade Porque quando isto Que é mortal Se revista Da imortalidade Isto Que é corruptível Se revista Da incorruptibilidade Então Cumprir-se A palavra Que foi dita Tragada 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 Foi a morte Na vitória Aí Paulo pergunta Ô morte Onde está O teu agrilhão Ô inferno Onde está A tua força O agrilhão Da morte É o pecado E a força Não É em vão Prepara Para dar glória Se você Não parou Agora Meu irmão Não é nessa Reta final Que você Vai parar Você não parou Em março Você não parou Em abril Você não parou Em maio Você não parou Em junho Você não parou Em junho Você não parou Em agosto Setembro Outubro Já estamos Em novembro Já estamos Caminhando Para o último Mês De 2020 E o céu Toma a minha boca Pra dizer Pra alguém Você vai Chegar Até o final Você vai Chegar Até o final Eu vou te dar um exemplo No meio dessa pandemia Muitos homens de Deus Pastores Líderes Cantores E um dos casos Assim Que mais Chamou a nossa atenção Foi da nossa amiga Cantora Fabiana Anastácio Ela mesmo Dizia Ainda Que tirarem A minha vida Quando eu chegar Ali no céu Te adorarei Deus olhou Pra Fabiana E disse Chega de cantar Embaixo Canta Canta pra mim 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 Olha pra esse crente Que tá do teu lado aí E diga Se você está vivo Olha pra esse crente aí Vê se ele tá vivo primeiro Olha pra direita aí Olha pra esquerda Porque de repente Tá sentado do teu lado Mas tá morto Mas dá uma olhadinha aí Vê se tá vivo Vê se tá respirando Vê se já deu glória a Deus Vê se tem fogo Viu aí? Conferiu se tá vivo aí Na galeria? Tá vivo? Tá vivo? Então se tá vivo lá vai Sabe por que você ainda não morreu? Não é porque você é melhor do que alguém Não é porque você é o imune É porque Deus tem propósito Na tua existência Deus tem propósito Na tua Coloca a mão no ombro de um vaso aí Perde você Dá um saculejo nele Cadê o meu tecladista? Eu tô sentindo falta do meu teclado Dá um som pra mim aí Coloca a mão no ombro desse crente Dá um saculejo nele aí Pra ele acordar Dá um saculejo nela aí Pra ela acordar E diga Deus Tem propósito Na tua existência Diga A morte não é o fim Diga A morte É o começo De uma promessa Feita pelo Todo-Poderoso E eu não sei quem vai pegar Pode ser hoje A vigia pode não terminar A trombeta pode soar E se a trombeta tocar Um povo cheio do Espírito Santo Vai subir Vai subir A Alabanderebia Levante as tuas mãos Aleluia Por alguns segundos E comece a receber O que o céu está liberando Sobre nós aqui agora O céu acabou de me dizer Renan Eu vou começar a renovar Crentes aqui E agora Tem gente que entrou aqui pra baixo Mas vai sair daqui pra cima Tem gente que entrou aqui desanimado Mas vai sair daqui renovado Tem gente que entrou aqui apagado Mas vai sair daqui aceso Pode se preparar Porque aquilo que não te mata Porque aquilo que não te mata Meu amigo Vai te fortalecer Essa madrugada Eu convido aos crentes Do glória e do aleluia Abrirem a boca comigo agora Alabacandarabia Porque está descendo Labareda 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 Pega Glorifique a Deus por um minuto Glorifique a Deus por um minuto Glorifique a Deus por um minuto Um minuto de glória Um minuto de aleluia Só quem crê Que o arrebatamento vai acontecer Só quem crê Que o céu é real Só quem crê Que essa madrugada Será apoteótica na tua história É um minuto É um minuto É um minuto É um minuto Aleluia Tem guitarra também Tem bateria também Aleluia Cadê a banda Vamos adorar a Deus Alabacandarabia Alabaxai Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Amorada 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 Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Levante as suas duas mãos Levante as suas duas mãos Eu já vou terminar Mas enquanto as suas mãos estão levantadas O céu está se movimentando Sobre nós Aqui esta madrugada O céu está se movimentando Sobre nós aqui esta madrugada Glorifica 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 adorarei, Senhor mais uma vez te adorarei, sou adorador, sou adorador, foi assim que Deus te pergunte, não adorarei, sou adorador, foi assim que Deus te pergunte, não adorarei, ninguém vai me calar, ninguém vai me calar, adorarei, para em seu bem me atras, adorarei, ainda que se ar em minha vida, quando chegar a este céu, não adorarei, 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 quando chegar a este céu, não adorarei, 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 ninguém, levante as suas duas mãos, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, senão por mim, João olhou e disse assim, eu vos batizo com água, mas vem alguém após mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com o Espírito Santo, meu Deus do céu, acha alguém perto de você aí, cata o braço desse crente assim ó, eu estou vendo brasa de fogo espalhada no meio da igreja, Deus vem buscar uma igreja, mas não é uma igreja apagada, não é uma igreja que dorme, não é uma igreja fria, é uma igreja cheia do Espírito Santo, Deus vai começar a encher crente aqui agora, cata no braço desse crente, eu convido aos crentes batizados, os crentes batizados com o Espírito Santo, não fala mais em português, ore em línguas agora, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, olha lá pastor Nebias, quem não é batizado, começa a abrir a boca, para falar em línguas agora também, o som que o céu quer ouvir agora, é de línguas estranhas, abre a boca profeta, quando o crente fala em línguas, o inferno fica maluco, o diabo não conhece esse idioma, o diabo não conhece esse idioma, Deus o crente, meu pai é hoje, é hoje, é hoje, lamândia, quem não é batizado com o Espírito Santo, levante as mãos, pastor, eu não falo em línguas estranhas, levante a mão, glória a Deus, quem é batizado com fogo, com língua estranha, levante a mão, eu não sei como você vai fazer, é loucura, quem não fala em línguas, corre aqui para o altar, mas vem rápido, pastor, hoje eu quero, hoje eu quero falar em novas línguas, sai do teu lugar e corre para o altar, pode chegar para frente, para quem está atrás chegar, pode chegar, alma e neve, sai o reba, consegue tocar maranata aí, maranata, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei, se ao teu lado estou, eu nada temer, é tu que está aí, tu és signo, Senhor, Jesus vai batizar hoje, tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, pois em ti eu irei, pois eu sei que vivo está, e a minha voltará, para sempre reinará, para sempre reinará, dedilha aí meu amigo, dedilha, olhe para mim, vocês que estão aqui na frente, vocês que estão aqui na frente, que ainda não são batizados, olhe para mim, Jesus me batizou, com sete para oito anos de idade, e quando eu fui batizado de Espírito Santo, eu ainda não entendia muita coisa, era uma criança, só que o meu pai, me pegou e me levou na ponta do altar, quando o pregador, fez o que eu fiz aqui, chamei na frente, meu pai me levou lá na frente, e disse, fica aí, porque meu pai já sabia do propósito, que deixou na minha vida, eu era uma criança, não entendia muita coisa, sem saber o que eu ia fazer, no meio do povo, e criança tem um negócio, não sei se é bom ou se é ruim, ela imita tudo o que vê, sabe o que eu fiz? não entendia, eu comecei a imitar, o irmão do meu lado disse, glória, e eu, glória, o outro disse, aleluia, e eu, aleluia, e eu comecei, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, irmão, eu só sei que o negócio emendou, e eu não conseguia mais parar, aí a minha língua começou a enrolar, já não era mais glória, é glória, 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 de repente, de repente, Jesus me selou com o Espírito Santo, eu fui batizado, na mesma hora, eu recebi variedade de línguas, aí foi uma língua atrás da outra, eu não conseguia parar, eu só senti o meu corpo levantando, quando eu abri os meus olhos, já era o dia seguinte, e eu perguntei, pai, o que que aconteceu? meu pai disse assim, meu filho, ontem você foi batizado com o Espírito Santo, eu vim te carregando no colo, da igreja até em casa, te coloquei para dormir, você falando em línguas, e depois daquele dia, eu nunca mais parei de falar em língua estranha, e até hoje, eu sou batizado com o Espírito Santo, crente de Cristo, fale para mim, pastor, qual é o segredo? Atos capítulo 2, de repente, estavam todos, estavam todos reunindo no meu lugar, e de repente, veio do céu, um som como de um vento, veemente impetuoso, e encheu a casa, a casa já está cheia, línguas repartidas como de fogo, já tem língua aqui, que pousou sobre cada um, olhe para mim, escute, antes da língua vir aqui, ela vem aqui, está escrito, e pousou sobre eles, e começaram a falar, porque antes deles começarem a falar, a língua vem na mente, sabe qual é o problema de muita gente? É que a língua já está aqui, mas não sai daqui, porque, os pastores estão orando, os irmãos estão orando, aí você está pensando, que é da tua cabeça, não meu filho, não é da tua cabeça, é a brasa que já está na tua mente, e o que eu vou fazer? abrir a boca, e soltar essa rajada de língua, segundo, de boca fechada, não recebe, quer ver? quem aqui foi batizado dando glória a Deus? o método ainda é o mesmo, é abrir a boca, e dar glória, outra coisa, o nível da minha entrega, revela o nível da minha necessidade, vou repetir, o nível da minha entrega, revela o nível da minha necessidade, quem quer vai para cima, quem quer abre a boca, quem quer se entrega, meu Deus, meu Deus, meu Deus, a Nássia, de Calabandarabia, isso, solta essa rajada de língua, de Calabandarabia, de Calabandarabia, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Jesus vai batizar mais aqui, já batizou dezenas, Alabandarabia, Né Calabandarabia, toda a igreja, levanta as mãos agora, toda a igreja, meu Deus do céu, até aqui na frente, pode fazer isso também, levante as tuas mãos, vira de frente para alguém aí, de dois em dois, vira de frente para alguém aí, de dois em dois, dá um sol menor para mim aí, meu filho, sabe tocar corinho de fogo, lá do Rio de Janeiro, que é o mistério do Rio, sol menor, não, dá um sol maior, esse corinho aí, está meio apagado, vai dar um tonho, vai dar um tonho, levante as duas mãos, ei, rabaz, aí, chegou hein, levante as duas mãos, em direção para alguém, canta, reva, Saragabia, Jesus vai batizar mais, e o Senhor falou para mim, Renan, eu vou tomar toda a igreja no mistério, eu vou tomar toda a igreja, essa vigília vai ficar marcada, Renácia, é vigília do renovo, ai, ai, 4 e 39 da manhã, e se tu ficou aqui até agora, é porque tu quer receber poder, estenda a mão sobre ela, estenda a mão sobre ele, de dois em dois, chacoalhe as mãos, chacoalhe as mãos sobre ela, chacoalhe as mãos sobre ele, meu Deus, aqui na frente, faz isso, Jesus vai batizar mais, vai batizar mais, aí no meio da igreja, vai receber poder, chacoalhe as mãos, rata, catacata, chacoalhe as mãos, quando eu contar até 3, tu vai tocar na mão dele, tu vai tocar na mão dela, meu Deus, quando tu tocar, a glória que está em você, vai passar para ele, e a glória que está nele, vai passar para ele, meu Deus, pastor, e o corona, vai ser queimado agora, levante a mão, Jesus, tu diz, eita, quando eu falar 3, chá, é hoje, vai ser agora, eu digo 1, vai explodir, faz aí na galeria também, na galeria também, Deus, vai tomar os vasos, eu digo 2, tua vida não será mais a mesma, 2,5, se prepara para receber poder, na cabeça ao pé, eu digo 2,50, a glória da última casa, será maior, eu digo 3, toca nela, toca, 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 e essa é a noite da tua vitória, e vem descendo agora, o anjo lá, na glória, se você orou, e deixe e prometeu, abra a tua boca agora, e glorifique a Deus, essa é a noite da tua vitória, e vem descendo agora, o anjo lá, na glória, se você orou, e deixe e prometeu, abra a tua boca agora, e glorifique a Deus, mergulha nessas águas, deixa as águas, te envolver, o varão do movimento, quer movimentar você, mergulha nessas águas, mergulha nessas águas, deixa as águas, te envolver, o varão do movimento, quer movimentar você, mergulha nessas águas, já, 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 a batalha vai começar, a batalha vai começar, essa terra de conquista, que o mais valente, conosco está, a batalha vai começar, já, já, que o mais valente, conosco está, ejos que descem, para te encher, o varão que passeia, perto de você, com a espada, de fogo da mão, vai cortar todo o laço, até a veja oração, se prepare, dá, que o anjo já vem, com a resposta na mão, e vem dizer para toda a igreja, que a batalha já vai, glória, 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 e o fogo vai descer, já, Quando a igreja começa a dar glória E Deus dispensa, Deus ajuda a hora Quando a igreja começa a dar glória Deus manda o anjo da vitória Anarquia, anjo de fogo pra te acender Anjo de guerra pra te proteger Anjo da glória trazendo a vitória Anjo de guerra acabando em cegar Varão de branco para guerrear Mergulhando essas águas, deixa as águas te mover O varão do movimento quer movimentar você As águas de Deus vão se agitar Porque o varão do movimento acabou de chegar As águas vão se agitar Carro importado não recebe poder Tira a tampa pra Deus te encher Faz o imborcado não recebe poder Tira a tampa pra Deus te encher Faz o imborcado não recebe poder Tira a tampa pra Deus te encher Faz o imborcado não recebe poder Tira a tampa E tá caindo o fogo, tá caindo o poder 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 Deixa, deixa e toma Deixa, deixa, deixa Entra nessa marcha, entra tudo nessa peleja Entra nessa marcha, entra tudo nessa peleja Entra nessa marcha, entra tudo nessa peleja Deixa, 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 deixa Meu Deus Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Que cai, que cai, que cai, que cai Já caiu, já cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai 4 e 45 Olha a divisa é de fogo e o varão é de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu, 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 desceu Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear Foi do quartel-general de Jeová Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear É uma coisa de fogo Pode contemplar, olha a divisa de fogo e o varão é de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear E fez abrir o bar vermelho pra passar o povo seu Não posso me esquecer do profeta ele deu Ele azorou e o fogo desceu Na carruagem de fogo, arrematado por Deus Desceu, mas desceu, valeu Canta, clarificado Valeu de fogo, carruagem de fogo, valeu renovo Presta São Miguel, arcanjo de guerra Alagoche Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear Olha a divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu da terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Levante as suas duas mãos pro céu Segura Levante as suas duas mãos para o céu Meu Deus do céu É hoje Satanás está saindo da mesa Quando eu contar até três Tu vai pegar todo o projeto do diabo Contra a tua vida Contra a tua casa Contra a tua família, teu ministério E tu vai jogar no chão E vai pisar em cima Mas vai pisar com autoridade Negamassuricalamai Porque quando você jogar no chão e pisar O laço de morte vai ser quebrado Essa enfermidade vai sair do teu corpo Quando você pisar no chão Quando você pisar O diabo tentou destruir tua família Teu casamento, teu ministério Vai vir para debaixo do teu pé com autoridade Você crê nisso aí, meu irmão? Se prepara porque a vitória é nossa Esse amanhecer vai ser um amanhecer De milagre na tua história Crê nisso aí? Levante as duas mãos para os céus No trecho tu joga no chão e pisa com autoridade Vamos lá? Tá preparado? Eu digo Satanás está saindo da mesa hoje Eu digo Nós A glória de Deus está sobre a debetinha Eu digo Dois e meio Prepara para cantar o hino da vitória Depois dessa vigília Eu digo Dois e cinquenta Se prepara para pisar sobre serpentes e escorpiões agora Eu digo Três Joga no chão E pisa 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 Vem comigo Baterista E quem pensou que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais pra onde ir E o jeito agora é de existir Mas aqui tem milagre hoje Hoje, hoje Essa é a minha de hoje Hoje, hoje Tem resposta aqui Hoje, hoje E Jesus te visita Hoje, Jesus te visita Visita, visita E quem pensou que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais pra onde ir E o jeito agora é de existir Mas aqui tem milagre hoje Hoje, hoje Essa é a minha de hoje Essa é a minha de hoje Hoje, hoje Hoje, hoje Hoje, hoje Jesus te visita Hoje Glorifica, glorifica, glorifica Diga pra no mínimo Três crentes Diga O diabo perdeu Deus abençoe Mais um batizado Com o Espírito Santo Tchau